Boa! Excelente trabalho! Mantendo-o preparado. Quero ter a possibilidade de movermo-nos, se for preciso. Lucas, quando eu olho para isto, vejo o inimigo atestar-nos. Atestar a nossa determinação. Se me mandar de volta, eu vou encontrá-lo. Prometo! O Tyrann tem de ser usado como um exemplo. Precisam de saber que somos fortes. Temos de o demonstrar. Vamos utilizar a deportação para enviar-te como refugiado. Quando chegares ao outro lado, entro em contacto com um informador. Nome de código seus. Ele dá-te ao local de tira. Encontra-o. E executa-o. Depois vai até ao local de extracção. Concederam-nos esta oportunidade, Lucas. Uma oportunidade para convencermos toda a gente de que temos razão. Tu conheces estas pessoas. São um bando de animais. Todos eles. A ameaça é real. Não é apenas no outro lado. Chegou aqui. À nossa casa. Temos de defendê-la. A todo custo. Cidadãos. Apesar dos erros que contaram. Sempre esperados pelo nosso regresso. Hoje. As nossas preces foram vidas. A partir de hoje. Vão trabalhar arruamente para se reintegrarem. E fazer sacrifícios para conquistar glória. Vão ter sucesso no mundo. Tudo na vida. Em caso de algum trabalho. Vão respirar com a excelência. Vão deixar-me todo de golfos. O Estado-Avino Helga dá-nos as boas vidas. Queriam que voltássemos uma merda. Não consigo acreditar que nos expulsaram. Também temos direitos. Parece que está pior. Não há comida suficiente nos bairros. Para ter força. Devemos produzir força. Para produzir força. Devemos sacrificar-nos. Aperto. 2, re sciello.... Master Scilli blơm... A.... 2, placem A.... 3, re sciello... A... Eu espero por ti lá fora. Ao seguir, vamo. Aves, por favor. Vá. Vá. Espera! Espera! O que se passa? O meu marido está ali! Espere, senhor! O meu marido está a ver-me ali! Vá! 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 Próximo! Vamos lá! Sujeto não processado. Dados insuficientes. Por favor, tente de novo. Próximo! Vamos lá! Vamos lá! Amém! Conseguire gr bessones! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos! O que é que ele sabe sobre ti? Sinclair, ele tem que saber alguma coisa, não é? Estás aqui. O quê? Achas que é especial? Tu não sabias? Eu também sou especial, meu. Todos somos. Deixa-te merdas. Onde é que ele está? Ei, calma. Anda aqui. Vês aquela torre? O teu amigo Tyrann está enfiado lá no fundo. Tens que apanhar um contentor até ao desfiladero. Estou a dizer-te. Aquilo é tramado lá embaixo. Tu entras, mas depois não sais. Tu sabes que eles vêm atrás de mim. Há uma base de dados lá naquela plataforma. Se a destruíres, pode ser que eu consiga essa farm. Deves-me uma. Vou ver o que posso fazer. É tudo o que tenho. Leva o que quiseres. Escuto. Peço atualizações. Comando. Garra 26. Acabámos de localizar a patrulha desaparecida. Está. O descuardo. Quem se atreveu a fazer isso? Não sei. Mas deve ter sido um grupo enorme. Mantenham-se atentos. Olhem para vocês. Não veem a verdade? Está baixo nos vossos narizes? Pois melhor do que todos. Nós somos responsáveis pelos novos narizes. Não temos de viver com o outro. Vamos lá. Vamos lá. Os nossos pensamentos estão por perto. . 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Oh, meu Deus. Tchau. Tchau. Estás a ajudar? Desculpe. 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 Tchau. Entenda everest. Desculpe. E aí É uma questão de tempo Até os meus homens te encontrarem Ou o meu povo te denunciar Este homem Há hoje Há vossa tempo Ou povos uma coisa Uma coisa Que não Mantenha Deixa-nos em paz Mantenha Tomem de dados! 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 T Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Spons without orders. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fazer-nos acreditar que o que podemos ter ou o que temos não chega. Precisamos de ser como vós, consumidores materialistas que sem outros, consumindo, devorando. O vosso governo fala de democracia. A democracia trará o quê ao meu povo? Eles querem algo simples. Fazer-nos acreditar que temos escolha. A democracia trará o suficiente. que confiamos na sua aparente boa vontade. O patriota que cursou a Blackrend acreditava em esperança, em equilíbrio. Mas ele foi traído. Traído por um cubate que ha mencionado a riqueza do vosso lado do muro. Gostaria de saber a tua opinião. Mas sei que não tens nenhuma. É de um mero recurso. Tu não vales mais que a arma que seguras. O que você achou? O que é que você achou? Ele é um bom. O que é o que você achou? Agora eu vou tomar outro exemplo. Devemos ter uma pergunta. Eu te deem com esse jeito. Interessante, claro. No entanto, há uma diferença clara entre nós. Eu tomo decisões. Tu és um mero peão, um instrumento. Não faz ideia de que assumir uma decisão realmente difícil. Invejo-te. Não faz ideia de que assumir uma decisão. Vamos lá. 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 Vamos lá.